Quero te convidar para uma aventura inesquecível, e ela começa aqui, no Cinturão Verde da Amazônia, no município de Alta Floresta, que fica no norte do estado de Mato Grosso. Hoje nós vamos conhecer a importância do manejo florestal, não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas que aqui vivem. Vem comigo! É nesta área que estamos vivendo esse projeto Um Dia na Floresta. Influenciadores do Brasil inteiro vieram conhecer de perto essa experiência incrível que é o manejo florestal. Quando a gente fala em manejo sustentável hoje, o que vocês entenderam? Não precisa ter esse preconceito porque é um negócio sustentável, gera um monte de emprego e vai fazer casas lindas, né? É trabalhar de uma forma sustentável e manter a floresta. Nesse processo a gente aprendeu a desmistificar a questão da legalidade da madeira. Existe muito preconceito, a mídia bate muito de frente com o que não é correto, mas existe esse trabalho que vocês fazem aqui que é super interessante e abriu a nossa cabeça. E eu uso muito madeira nos meus projetos, então isso me traz conforto, conforto e a tranquilidade de saber que a gente não está extinguindo a nossa floresta. E outra coisa, a questão do produto natural, que eu acho super válido porque quanto mais natural hoje em dia, melhor, né? De fake a gente já tem demais. Então assim, um produto natural, ele tem seu valor. Inclusive quando a gente vê um trabalho tão bacana como a gente vê aqui hoje. Eu acho que se resume bem a essa frase, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Pra você é isso? Pra mim é isso. Então a gente está cuidando muito bem e que a gente consiga perpetuar, levando esse ensinamento para outros estados, né? Para outros países, para que a gente consiga manter tudo isso de pé, esse ciclo girando. Essas madeiras que estão sendo removidas já não são mais eficientes para a floresta. Elas vão proporcionar que outras árvores menores cresçam e possam ter o seu ciclo, né? Então é exatamente isso que a gente veio durante esse caminho todo de várias trilhas que fizemos. E aí a gente viu que a árvore que estava aqui, linda e frondosa, por dentro já estava em processo de decomposição. De decomposição e liberando o carbono. Liberando o carbono e prejudicando o restante da floresta. Estou feliz, me sinto hoje com a missão cumprida. A missão de levar a informação para o povo brasileiro, mostrar ao mundo uma grande ferramenta de preservação ambiental, de proteção de floresta, de fauna e de sustentabilidade. Pode contar comigo, eu sei sempre o maior apoiador de projetos sérios como esse. Manejo Florestal é legal!